Eu tô em obra, tô em reforma Fiz uma lipo, mudei tudo, tô em forma Quebrei parede, troquei o piso Minha cozinha tá um trilho, só sorriso Mudei de astral, tô até com outra luz Vai por mim, vai na Santa Cruz Vai por mim, vai na Santa Cruz Santa Cruz Acabamentos, sua casa feliz Carlos Luz 2000 Vem, vai na Santa Cruz